Uma operação da Polícia Militar nessa quinta-feira resultou na prisão de um homem de 30 anos e na apreensão de mais de 100 quilos de drogas. O caso foi registrado no bairro Alegre, em Timóteo. Eu gosto do nome do bairro, viu Gisele? Mas essa ocorrência aí não tem nada de alegria nela, né? Pois é, Nico, olha só. Na verdade, essa ocorrência começou em um bairro e terminou em outro. De acordo com a Polícia Militar, houve denúncias anônimas de que no bairro Alegre havia uma movimentação de tráfico de drogas. A polícia foi até o local e encontrou ali 5 quilos de maconha. Durante as diligências, a polícia foi até a casa do suspeito, que foi encontrado nesse patrulhamento. Na casa dele havia um caderno de anotação do tráfico. Nesse caderno, a polícia encontrou um outro endereço no bairro Santa Terezinha também, em Timóteo. E lá estava toda essa droga que a gente vê aí nas imagens agora, tá vendo? Olha só, mais de 140 quilos de maconha escondidos em um freezer. Parece que ele estava ali embalado numa sacola de trigo, alguma coisa assim, uma espécie semelhante assim, para tentar disfarçar, né, Nico? Mas não teve jeito não. Essa casa que foi encontrada, essa droga, estava abandonada. Então, o total, olha só, foram mais de 145 quilos de maconha, mas a polícia também apreendeu cocaína, crack, várias balanças de precisão, celular, vários equipamentos, apetrechos para o tráfico de drogas. E um homem de 30 anos foi conduzido para a delegacia de polícia civil. Ele, que, segundo a polícia, já possui passagem por tráfico de drogas, foi levado para a delegacia de polícia civil para ver se consegue explicar toda essa quantidade de drogas aí que a gente está vendo. Olha só, o policial, né, expondo todas essas drogas, os entorpecentes aí, que foram também levadas para a delegacia de polícia civil, Nico. Muita coisa, né, Gisele? Muita coisa, olha. É, olha lá. E esse liquidificador no meio aí, ó, ODS? Deve ser para misturar, né? É, tem pino. Tira para mim, Pantera. Ah, tá. Chama invólucro, a gente chama de pino, né? É invólucro. Obrigado, Gisele Ferreira. Olha, Gisele trouxe as ocorrências pesadas hoje, hein? É sexta, Gisele. Alivia meu coração aqui, senão eu não aguento não, tá bom? É.